Os campos de batalha do futuro serão mais perigosos do que nunca. As guerras ainda serão disputadas em terra e mar, mas elas não serão vencidas sem a supremacia no ar. Entre no mundo incrível dos combates do século XXI. Um mundo de manobrabilidade incomparável, de armas e miras superiores, de aviões não tripulados e de tecnologia da invisibilidade. Este é o poder aéreo do futuro. O poder aéreo é a força estratégica de dominação. É o poder aéreo que nos permite influenciar e reagir aos acontecimentos com rapidez. É ele que nos permite lutar numa guerra sem ter de colocar milhares de pessoas em terra. O F-15 Eagle da Força Aérea dos Estados Unidos já venceu mais batalhas aéreas do que qualquer outro caça norte-americano. E o F-18 Hornet da Marinha é reconhecido como o melhor caça-bombardeiro baseado em porta-aviões do mundo. Mas no futuro, nem o F-15 ou mesmo o F-18 serão capazes de sobreviver contra o avanço da tecnologia e a criação de mísseis antiaéreos mortíferos. Os mísseis superficiaram o sistema S-AMS serão as maiores ameaças. Esses sistemas formidáveis desenvolvidos na Rússia ou na China terão de ser retirados de ação com rapidez em qualquer conflito no futuro. O caça do futuro terá de ser multitarefa. Invisível para escapar dos radares inimigos. Armado com artilharia pesada para destruir instalações antiaéreas. E capaz de combater e destruir qualquer caça inimigo. O caça do futuro já existe. O F-22 Raptor. O caça de dominação aérea do século XXI. Desenvolvido pela companhia de aeronáutica Lockheed Martin dos Estados Unidos, este caça tático avançado foi projetado para ser a primeira aeronave a cruzar linhas inimigas e abrir caminho para as outras forças de combate. O F-22 é tanto um caça-ar-ar como um caça-superfície-ar. Por isso consegue lançar armas com precisão. Ele é capaz de entrar no início de um conflito, destruir todas as linhas de defesa aérea inimigas e também de eliminar alguns alvos em terra. E abrir caminho para todas as forças norte-americanas, sejam veículos terrestres ou outras aeronaves para entrarem e continuarem o combate. A criação do F-22 Raptor aconteceu em 1985, quando a Força Aérea dos Estados Unidos começou a desenvolver uma nova geração de caças táticos, especificamente para substituir o F-15 como um caça superior. Os projetistas militares norte-americanos temiam que o antigo F-15 não fosse capaz de enfrentar a geração futura de ameaças aéreas e terrestres. O resultado foi a criação do F-22. A capacidade dessa aeronave representa um salto repentino. Comparado ao que existe agora, ela vai revolucionar o poder aéreo e levá-lo a um novo universo. O denominador comum no futuro do poder aéreo será a tecnologia de invisibilidade, crucial para que as aeronaves escapem dos radares inimigos. As aeronaves não invisíveis não sobreviverão nas batalhas aéreas do futuro. A tecnologia de invisibilidade foi criada para competir com os avanços tecnológicos dos radares. A informação fornecida pelo radar permite que o inimigo localize, rastreie e ataque uma aeronave. Mas uma aeronave invisível é projetada para absorver ou confundir as ondas de rádio, tornando-a quase invisível aos radares. A primeira aeronave produzida pela tecnologia da invisibilidade no mundo foi a Lockheed F-117 Nighthawk. A aeronave é facetada por causa da limitação da tecnologia de computação no momento. É mais fácil modelar um número limitado de superfícies planas do que um monte de superfícies curvas. Embora a aeronave tenha sido uma inovação na época, o formato estranho limitava sua aerodinâmica. Mas hoje, graças aos avanços tecnológicos e aos computadores mais poderosos, os engenheiros podem projetar aeronaves que não precisam sacrificar a aerodinâmica pela invisibilidade. A perspicácia da aerodinâmica do F-22 permite que ele tenha o menor arraço de quase todas as aeronaves já desenvolvidas. A superioridade aerodinâmica do F-22, combinado a sua invisibilidade e poder de fogo, o torna um adversário mais poderoso do que qualquer outro. Embora o F-15, que será substituído pelo F-22, tenha sido um caça muito bem sucedido para os Estados Unidos, ele não é invisível aos radares. O F-117 Nighthawk é invisível, mas não comporta artilharia aérea e, por isso, não é indicado para combate aéreo. Ele só pode contar com sua invisibilidade e com um planejamento antes da missão para se proteger. Por outro lado, o F-22 não é apenas invisível, mas comporta toda a artilharia ar-ar e ar-terra. O armamento principal fica nas baias de armas embaixo da aeronave, onde carregamos seis mísseis de médio alcance guiados por radar. Carregar as armas internamente preserva a superfície invisível do caça. O F-22 possui mísseis e armas para combates de curto alcance. Atrás destas duas portas fica a baia lateral de armas, é onde carregamos os mísseis guiados por calor. De artilharia de curto alcance, o Raptor está equipado com o canhão M61-A2. A boca está escondida atrás desta porta. Fica escondido por causa das características de invisibilidade da aeronave. O canhão suporta 480 unidades de munição e tem capacidade para disparar 100 tiros por segundo. O sistema bélico avançado do F-22 o tornará um caça ar-ar formidável, além de sua capacidade única de localizar aeronaves inimigas sem revelar sua própria posição. No passado, quando os aviões utilizavam seu radar, tornavam-se visíveis para qualquer sistema de radar na área. Mas esse não é o caso do F-22. Talvez a maior tecnologia deste caça seja o próprio radomo. O radomo não tem de ser só invisível, mas deve também transmitir e receber seus próprios sinais de radar. A maneira como o radar do F-22 realiza esta façanha formidável é confidencial, segundo o exército dos Estados Unidos. Mas o que se sabe é que o F-22 consegue avistar aeronaves inimigas à distância, enquanto permanece invisível para as mesmas. Os inimigos só podem ver um F-22 na área quando um deles explodir. Um fato encorajador para os Estados Unidos, e que incentivará a criação de uma nova geração de aeronaves similares, com a competição entre projetistas militares de todo o mundo para construir os caças mais avançados do futuro. Os pós-queimadores aceleram a velocidade, injetando combustível diretamente nas chamas dos motores, aumentando a propulsão em 50% ou mais. Mas os pós-queimadores consomem uma enorme quantidade de combustível, afetando radicalmente o alcance e a duração da missão de um caça. O F-22 não utiliza pós-queimadores, por isso não tem esse problema. Ele tem voo de cruzeiro supersônico uma vez e meia a velocidade do som, mais de 1.600 km por hora. O objetivo é que nossos pilotos sejam capazes de serem velozes, minimizando o tempo de exposição a qualquer ameaça. Que eles realizem a missão para a qual foram enviados e retornem para casa com segurança. Para alcançar tais velocidades sem o uso de pós-queimadores, o F-22 foi equipado com um conjunto especial de motores. O objetivo da Pratt e o Whitney era projetar o motor transformacional que a Força Aérea precisava, para que fosse invisível, com autonomia e velocidade. O motor F-119 Pw100 foi desenvolvido pela Pratt e Whitney, uma empresa norte-americana líder em tecnologia aérea. Ele estabelece um novo padrão para os motores a jato. Além de sua capacidade supersônica incrível, o motor F-119 incorpora vetoração de empuxo. Esta é a traseira do F-22 Raptor. A primeira coisa que notamos são os bicos para os motores F-119. No voo, durante uma manobra de combate, eles se deslocam e direcionam a propulsão do motor para oferecer manobrabilidade. Isso nos ajuda a desviar de qualquer inimigo, a manobrar em baixa ou alta velocidade, a despistar outras aeronaves ou uma arma inimiga que nos tenha como alvo. O voo de cruzeiro supersônico e a vetoração de empuxo são avanços formidáveis, mas sua característica mais notável pode ser a habilidade de voar quase que totalmente por controles computadorizados avançados. Isso alivia o piloto de todas as tarefas e dá liberdade total para ficar concentrado durante um combate aérea. Além disso, para monitorar seu próprio desempenho, o F-22 recolhe constantemente informações sobre outras aeronaves na área de combate e transmite as informações ao piloto. Recebemos as informações que são transmitidas de veículos não tripulados ou de sensores externos. Assim podemos integrar informações e usar essas informações para o alvo. É assim que conduziremos nossas forças nos conflitos. Estaremos mais integrados com os outros serviços e com outras plataformas e o F-22 se encaixa com perfeição nesse conceito. O pacote completo do F-22 Raptor de aviônica, invisibilidade, voo de cruzeiro supersônico e direcionamento com vetoração de empuxo o torna o caça mais tecnologicamente avançado da atualidade. Mas existirão outras aeronaves no futuro que competirão com o F-22. Como a russa Sukhoi 37 Super Flanker, que possui vetoração de empuxo e um design radical de asas enflechadas para frente. E a 5ª geração MiG, ou 1.22, que alguns apelidaram de F-22 Ski. Os russos ainda são projetistas muito ativos de aeronaves. Eles possuem uma variedade de tecnologias que continuarão a melhorar. E os militares russos e americanos não são os únicos na disputa para desenvolver a aeronave mais avançada do planeta. O sueco JS-39 Gripen foi o primeiro caça multitarefa em serviço do mundo inteiro. E a França também está desenvolvendo um caça multitarefa chamado Rafael. O Reino Unido uniu forças com a Alemanha e Itália para criar um caça europeu chamado Tufão. O F-22 Raptor e o Tufão são as duas únicas aeronaves em serviço no mundo atualmente capazes de voar em cruzeiro supersônico. Bem-vindo ao caça F-35 Joint Strike Fighter, aeronave de ataque terrestre do futuro. O F-35 é capaz de carregar armas pesadas externamente para missões maiores. Mas quando conduz internamente uma carga mais leve, ele é quase tão invisível quanto o extravagante 117 Nighthawk. Ele tem uma quantidade significativa de invisibilidade para permitir que seja usado no início de uma campanha e tem uma quantidade significativa de armas e capacidade de carga útil para ser usado nas últimas etapas de uma campanha onde a ameaça aos aviões não seja tão significativa e seja preciso invisibilidade. Desenvolvido juntamente pelos Estados Unidos e Inglaterra, o F-35 foi projetado com a intenção de diminuir custos. Ele foi projetado para suprir simultaneamente as necessidades da Força Aérea, da Marinha e do Exército Norte-Americanos, assim como as da Marinha Real Britânica e da Força Aérea Real. As aeronaves estão ficando muito caras e precisamos fazer alguma coisa para que o custo dos aviões deixe a um nível razoável. Espera-se que o F-35 custe cerca de 40 milhões de dólares, um terço do custo de um F-22 Raptor. Mas seria possível criar a estrutura de uma aeronave que satisfizesse exigências militares tão variadas? Todos os serviços armados necessitavam de um bombardeiro invisível para ataque em terra, mas os fuzileiros e a Marinha Real também precisavam de um avião com decolagem curta e capacidade de aterrissagem vertical. A Marinha dos Estados Unidos precisava de um avião com asas maiores, equipamento terrestre para missões pesadas, um gancho para aterrissagem em porta-aviões e as asas teriam de dobrar para economizar espaço no deck. O tamanho e alcance do programa JSF é muito significativo. O avião está sendo projetado para substituir o F-16 e o A-10 para a Força Aérea. O AVA-B para o corpo de fuzileiros e o FA-18 para a Marinha. Ao contrário dos motores gêmeos do F-22 Raptor, o caça F-25 Joint Strike foi projetado com um único motor para diminuir não só os custos, mas também o peso. Um avião mais leve pode carregar mais armas. No caça Joint Strike, um dos segredos de uma missão é a habilidade de lidar com uma quantidade maior de ordenança e levá-la até uma área inimiga. Tudo isso funciona melhor com um único motor. A versão da Força Aérea dos Estados Unidos para o caça Joint Strike, o F-35A, fez seu primeiro teste de voo em 24 de outubro de 2000. Tom Morgenfeld, que havia sido piloto de testes do F-22 Raptor, estava nos controles. Passa um milhão de coisas na sua cabeça, os olhos vasculham tudo, você fica ouvindo e observando. Os sentidos funcionam num nível incrível porque você está sentindo, experimentando o avião pela primeira vez. Ele voa maravilhosamente, com certeza é um desafio para um piloto. O teste inicial correu bem. Em seguida, uma versão da Marinha foi construída, equipado para aterrissagem em missões pesadas e com asas mais amplas para velocidades baixas, necessárias para aterrissagem em porta-aviões. Os pilotos da Marinha realizaram testes arriscados, demonstrando a capacidade do F-35 de aterrissagem dentro do espaço do deck de um porta-aviões. Mas o desafio mais difícil para o programa do F-35 ainda está por vir. O corpo de fuzileiros e a Marinha Real precisavam de uma versão de aeronave Stovall, que pudesse realizar decolagens curtas e aterrissagens verticais. As habilidades do Stovall são muito importantes para o corpo de fuzileiros porque o avião vai para qualquer lugar onde o resto das forças pode chegar. Ele não está limitado a uma pista de pouso grande, não precisa de um navio grande para operar. Os engenheiros da Lockheed Martin e os projetistas do caça F-35 Joint Strike fizeram uma análise crítica do 8V-8B Harrier, um projeto do Breach Hawker Sidley Harrier, construído pela primeira vez em 1957. O Harrier é um avião ótimo se você considera que é basicamente a tecnologia de 1960. A habilidade do Harrier de decolagem e de planar e aterrissar verticalmente se deve à propulsão vetorial. A força poderosa de seu motor a jato é direcionada para baixo através dos quatro bicos que podem girar a 90 graus. Ele realiza todas as manobras extraordinárias de Stovall sem a ajuda de um monte de computadores. Fui chamado porque sou piloto de Harrier com quase 1.600 horas de voo. Todas as coisas que aprendi na experiência com a estrutura aérea operacional do Harrier eu fui capaz de trazer ao programa e usar para melhorar a versão Stovall do X-35. Para planar, os engenheiros criaram um novo sistema radical. Eles complementaram o método de propulsão vetorial prendendo o motor a jato a uma haste de suspensão que pudesse segurar o ventilador de exaustão para soprar o ar para baixo. Em 1991, apresentamos ao mundo técnico este sistema de ventilação suspenso por haste. Teve gente que disse vocês estão brincando? Estão falando sério? O ventilador suspenso requer portas que possam abrir atrás do piloto no topo e embaixo do avião para absorver mais ar. O ventilador pode soprar o ar para baixo de meia nau enquanto o bico do caça na traseira se desloca soprando a vazão poderosa para baixo criando uma força de suspensão equilibrada. O sistema de ventilação suspensa por haste permite que você direcione muito mais energia do que o motor está produzindo. Mas prender o motor a jato numa haste de propulsão foi algo extremamente difícil. A energia mecânica com que estávamos lidando com o sistema de ventilação por haste de propulsão era muito grande. Tínhamos 28 mil cavalos de força sendo transmitidos da haste de propulsão do motor principal para o ventilador suspenso. E isso é similar ao poder de um contratorpedeiro destroyer A capacidade dos ventiladores de suspensão de misturar grandes quantidades de ar frio com a exaustão quente oferece outro benefício importante. Uma das coisas que aprendemos com o JSF foi combinar a exaustão a jato para conseguir uma temperatura combinada mais baixa que a do Harrier. Assim conseguimos evitar problemas com o concreto porque ele poderia incendiar e explodir com a alta temperatura e a alta exaustão do Harrier. No galpão de provas da empresa Lockheed Martin em Palmdale, na Califórnia o revolucionário sistema de ventilação suspensa foi colocado à prova num teste definitivo no ar. Se o ventilador suspenso falhasse na hora de planar o avião poderia cair. Seu primeiro voo foi em 2001 e foi um sucesso total. Depois disso, as pessoas que disseram durante anos que nunca ia funcionar se calaram. Deu certo. Agora, todas as três versões do F-35 uma da Força Aérea Norte-Americana outra da Marinha e uma versão Estovall para os fuzileiros da Inglaterra estão sendo desenvolvidos e testados para produção em série. Os Estados Unidos, a Inglaterra e seus aliados esperam encomendar a fabricação de mais de 4 mil caças Joint Strike que substituirão a maioria dos caças-bombardeiros norte-americanos em serviço atualmente. As qualidades de manuseio e a performance são sensacionais. É mesmo um avião especial. Você volta a ser garoto. É o sonho de um piloto. Nos combates aéreos do futuro caças como o F-22 serão utilizados para estabelecer a supremacia no ar. Muitos bombardeiros invisíveis como o caça F-35 Joint Strike virão a seguir utilizando sua capacidade de carregar armas superiores para atacar alvos cruciais em terra. O caça Joint Strike será o avião de sustentação para transporte de cargas. Ele será a parte muscular das forças de sustentação. Os comandantes também poderão alterar uma missão do F-35 no ar quando a situação mudar durante um combate. Há muitas maneiras para o F-35 trazer uma informação de plataformas externas. Outros aviões sobrevoando o campo de batalha, informações valiosas de satélites e de terra. Toda essa informação pode ser exibida ao piloto do cockpit e permitirá que ele seja mais tático e coordene as táticas do combate naquele dia em vez de se preocupar com os detalhes de pilotar o avião. O trabalho do piloto é supervisionar o processo de identificar o alvo e depois coordenar o lançamento das armas. O caça Joint Strike será capaz de carregar uma ampla variedade de armas incluindo o armamento mais pesado como as bombas Bunker Busters de uma tonelada e armas de explosão de uma tonelada. As bombas Bunker Busters de uma tonelada do caça Joint Strike e as armas de explosão são guiadas até o alvo com precisão milimétrica com o kit de cauda J-DAM, que são munições de ataque direto. O J-DAM é um componente para a mira que pode ser acoplado em qualquer bomba. É como um cérebro que ensina a direção com barbatanas de cauda móveis para guiá-la até o alvo. A bomba sabe as coordenadas do avião e também sabe as coordenadas do alvo. E quando a arma é lançada do avião, ela simplesmente voa de um grupo de coordenadas para outro e faz o trabalho quando atinge o alvo. O sistema J-DAM é guiado por GPS, por isso consegue atingir o alvo com qualquer nível de visibilidade. Nós o usamos para trabalhar contra alvos que não podemos ver normalmente, seja por causa do tempo, fumaça, neblina ou outra coisa que esteja obscurecendo o alvo. Quando um sistema J-DAM cai, seu relógio Inertial Clock mantém a trilha de sua posição e sinaliza a cauda para fazer ajustes no curso, direcionando-o para o alvo. A precisão de armas modernas como os sistemas J-DAM ajudarão a reduzir efeitos colaterais desnecessários. Isso também faz do F-35 um sistema bélico ainda mais formidável. As armas modernas como o J-DAM realmente reduzem a necessidade de uma série de elementos e isso reduz o risco porque não ficamos tão expostos à ameaça inimiga. A combinação do F-35 de armamento avançado, aviônica e invisibilidade ajudará a garantir seu sucesso nos campos de batalha do futuro. Os projetistas militares imaginavam se essas mesmas características poderiam ser incorporadas num helicóptero. Eles queriam um helicóptero invisível, mas seria possível construir um? Nos últimos 50 anos, os helicópteros evoluíram de veículos lentos de apoio para aeronaves velozes de ataque de linha de frente. Mas nas guerras tecnológicas do futuro, só a velocidade não será suficiente. A informação será o segredo. Existem três elementos cruciais numa operação militar. A habilidade de você saber mais do que inimigo, a habilidade de manobrar rapidamente próximo ao inimigo e recolher mais informação sobre ele. E a habilidade de poder de fogo preciso contra o inimigo. Nos conflitos do futuro, depois que os caças como o F-22 Raptor e os bombardeiros invisíveis como o F-35 Joint Strike abrirem caminho, helicópteros de ataque e vigilância apoiarão as tropas terrestres que avançam para conquistar a área. O melhor é voar bem baixo, abaixo do combate. É melhor ficar abaixo, onde não há ameaça. Mas em altitudes tão baixas, os helicópteros ficam vulneráveis a uma série de armas à terra. Eles ficam expostos a todos os sistemas simples de armas, os foguetes não guiados, os mísseis superficiais. E tem que escapar de tudo isso. Nos Estados Unidos, os projetistas militares responderam a essa ameaça com uma estratégia dupla. Helicópteros baratos, descartáveis e não tripulados e helicópteros invisíveis tripulados. Os helicópteros não tripulados serão principalmente utilizados para vigilância e para recolher informações sobre o alvo. O Firescat, projetado pela empresa norte-americana Northrop Grumman, foi especificamente desenvolvido para decolar e aterrissar em navios da marinha. Mas o segredo para criar um helicóptero tripulado bem-sucedido para os combates do futuro é torná-lo invisível como o F-22. Isso é possível? A invisibilidade num helicóptero é diferente numa aeronave de asa fixa. Você se preocupa com detalhes diferentes. Reflexividade do radar, o infravermelho, o barulho, todas as coisas que possam denunciar a posição da aeronave. Tais detalhes como calor, fumaça e ruído colocam os helicópteros e seus pilotos em grande perigo num campo de batalha. Todos os mísseis pequenos shoulder fire que são muito eficazes contra helicópteros são sistemas infravermelho de busca por calor. O desafio para os engenheiros era criar um helicóptero silencioso com poucas características e uma seção transversal com um radar pequeno. Foi exatamente o que o fabricante Sikorsky fez com o novo Comanche RH-66. No Comanche, com a capacidade de invisibilidade, podemos derrotar as ameaças de radar. Podemos derrotar o cara com o míssil de busca por calor de lançamento terrestre e o cara que aparece na árvore. Nossa agilidade pode derrotá-lo. O tamanho pequeno e a falta de barulho são um trunfo. A primeira coisa que sempre notamos num helicóptero é o som da esteira do rotor principal batendo na esteira do rotor de cauda. No Comanche, a hélice da cauda é blindada, por isso não há interação entre o aço da hélice e as pontas principais do rotor. Ela também é um pouco mais leve e tudo isso contribui para reduzir o problema acústico do ruído. Os engenheiros também testaram o rotor principal para encontrar um design mais silencioso. Se reparar no Comanche, verá que ele tem um rotor de cinco lâminas. O que ele faz é cortar o som de chop, 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 normal do helicóptero para um zunido mais discreto que se mescle no ambiente. Reduzir o problema de calor do helicóptero é outro segredo para torná-lo menos detectável e mais hábil para sobreviver. Quando olhamos um Comanche, a primeira coisa que perguntamos é onde é o exaustor, por onde sai todo o ar quente do motor. O ar quente do Comanche, na verdade, sai pelo ribombo da cauda, onde é instantaneamente resfriado pelo ar frio do rotor. Um míssil tem que ter alguma coisa para caçar. É a premissa da busca por calor. O Comanche despissa pela exaustão do motor que se mistura com o ar ambiente resfriando. Assim não existe mais a trilha de calor que o míssil precisa para seguir o alvo. Para derrotar o radar, o Comanche utiliza os segredos de invisibilidade desenvolvidos para o F-117 Nighthawk. Não existem ângulos diretos refletores de radar na fuselagem externa e todas as armas são carregadas internamente para ajudar a manter sua forma invisível. O interessante sobre o Comanche é que alguns detalhes que permitem a invisibilidade também melhoram a aeronave. Coisas como o trem de pouso retrátil e as baias de armas retrátil, tudo isso o torna mais ágil e veloz. Quando você incorpora a parte da invisibilidade, ganha-se de quebra qualidades excepcionais. Para os militares norte-americanos, a função principal do Comanche é oferecer aos comandantes um panorama do campo de batalha fornecendo informações a cada minuto. O Comanche vai ser basicamente a cavalaria dos ares. Ele vai localizar e lançar, penetrar e invadir. É uma aeronave de reconhecimento. Enquanto os pilotos do Comanche recolhem informações, o computador repassa tais informações às forças de apoio. Quando o Comanche localiza um inimigo, ele se direciona como um zagueiro para lançar seu poder de fogo e derrotar o inimigo. Os avanços na engenharia também tornaram o Comanche um dos helicópteros mais fáceis de pilotar. O Comanche tem uma coisa que a geração anterior de helicópteros não conseguiu desenvolver, que é a capacidade do piloto de poder manobrá-lo em qualquer eixo virtualmente, sem medo de ultrapassar qualquer limite. Embora seja usado principalmente para reconhecimento, o Comanche também estará armado para a autodefesa. O Comanche é capaz de carregar um número incrível de armas, desde os mísseis guiados que usam um sistema de guia laser, mísseis de busca por calor que seriam mais uma arma AR-AR, foguetes não guiados e também o míssil Hellfire. É muita artilharia pesada no combate. Além disso, os pilotos do Comanche podem pedir às aeronaves de apoio para lançar mísseis na sua direção e depois podem guiá-los manualmente até seus alvos. Se o Comanche sofre algum dano, seu sistema de computadores consegue frequentemente reparar sozinho os problemas, recuperando funções vitais para auxiliar os computadores. É aqui que fica o cérebro computadorizado do Comanche. Para dar apoio numa missão de reconhecimento, o Comanche é capaz de controlar até cinco aeronaves não tripuladas. Quando o Comanche está em operação, pode lançar aeronaves pequenas. Assim, ele terá olhos vigiando as montanhas e poderá ver o que está acontecendo sem se expor ao perigo. Além de lançar suas próprias aeronaves não tripuladas, o Comanche pode ser auxiliado nos campos de batalha por enxames de locas ou sistema de ataque autônomo de baixo custo, mísseis pequenos e inteligentes com cérebros computadorizados próprios. Tem uns 80 centímetros, pesa um pouco mais de 45 quilos, carrega uma única ogiva, tem um radar a laser, em outras palavras, tem um raio laser de escaneamento que gera imagens. Os sistemas locas podem até se comunicar entre si e cooperar nas buscas e ataques. Você pode ter um enxame de locas. Cada um tem sua própria visão e cada um pensa sozinho, mas eles se comunicam uns com os outros e essas armas com sensores de baixo custo podem voar entre prédios e em localizações de alvos diferentes. Podem enviar imagens para os operadores que podem usá-las como sondas de vigilância ou como armas propriamente ditas. Interligando as aeronaves sobre o campo de batalha com plataformas de vigilância e outros sistemas bélicos, os comandantes podem alterar missões rapidamente para tirar vantagem das informações em constante alteração. O segredo da batalha aérea do futuro não será a invisibilidade, velocidade ou poder de fogo, será a informação. Os UAVs, veículos aéreos não tripulados, poderão fornecer grande parte dessa informação enquanto voam em missões de vigilância de longa duração. Então, por que a aeronave do futuro precisa de pilotos? Os UAVs com certeza mudarão o poder aéreo no século XXI. já estamos vendo isso acontecer hoje, mas é só o começo, porque haverá muitos outros e eles serão bem melhores. Aeronaves não tripuladas permitem que os militares façam mais com menos, coloca-se mais aeronaves no ar do que seria possível por causa do número limitado de pilotos que você precisa ter, caso contrário, seria muito arriscado. No futuro, as aeronaves não tripuladas realizarão as missões de combate mais perigosas. Hoje, os UAVs já estão assumindo o papel de batedores de longa duração. O UAV não tem pai nem mãe. Você perde um UAV em combate e ninguém sofre um arranhão. Um dos primeiros UAVs de vigilância dos Estados Unidos foi o Predator. Nenhum piloto quer sobrevoar uma zona quente de guerra por 12, muito menos por 24 horas. Funciona muito bem no campo de batalha. No Afeganistão, o Predator foi capaz de fornecer informações cruciais em tempo real para a coalizão líder norte-americana. E foi lá que o Predator se transformou de aeronave de vigilância em aeronave de ataque aéreo armado. Ele disparou um míssel Hellfire num comboio da Al-Qaeda e destruiu um dos veículos. Naquele momento, ele cruzou a linha passando de uma aeronave não tripulada para uma aeronave de combate não tripulada. Atualmente, o novo Predator B pode carregar até 10 mísseis Hellfire, mas sua função principal ainda é o que os militares norte-americanos chamam de IVR, ou Informação, Vigilância e Reconhecimento. É basicamente um satélite dos pobres. Você pode levá-lo até o local e deixá-lo vasculhar a área. Os UAVs transmitem informação visual aos comandantes no campo de batalha via satélite ou por outros links de informação. Os UAVs de Reconhecimento têm inúmeras maneiras de realizar uma missão de vigilância. Em dias claros, eles utilizam lentes óticas estabilizadoras com zoom para ampliação da imagem. À noite, usam infravermelho e, sob condições adversas, utilizam o radar de abertura sintética para furar as nuvens mais densas, tempestades e até fumaça de combustível. Quando o radar é refletido, ele também pode ser usado para criar uma imagem tridimensional dos objetos. Se o inimigo escolher utilizar contramedidas, iscas e técnicas de dissimulação, ter que derrotar três sistemas é bem mais difícil que derrotar um. O sucesso dos Estados Unidos com o Predator abriu caminho para o desenvolvimento de um van ainda mais avançado, um veículo a jato para grandes altitudes chamado Global Hawk. Mas, ao contrário do Predator, ele foi projetado para decolar, voar numa missão pré-programada e aterrissar com autonomia graças ao GPS ou sistema de posicionamento via satélite. O Global Hawk é basicamente uma versão bem maior do Predator. Ele tem mais autonomia para grandes altitudes, maior carga útil, carrega mais sensores, tem mais dispositivos de comunicação e pode sobrevoar um campo de batalha por até 35 horas. O Global Hawk pode permanecer no ar por um dia ou mais, fornecendo constante vigilância em vídeo em tempo real sobre 250 mil quilômetros de território inimigo. O Predator e o Global Hawk nos dão uma visão superior detalhada, algo que não se consegue normalmente, é como um sistema de satélite. Embora ainda esteja em desenvolvimento, o Global Hawk exerceu um impacto dramático na recente guerra do Iraque. Um único protótipo forneceu informação às forças aliadas sobre 55% de todos os alvos sensíveis ao tempo, inclusive os lançadores móveis de mísseis Scud. Assim como a Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha também queria seu próprio UAV autônomo. No entanto, projetar uma aeronave para decolar e aterrissar num porta-aviões era um desafio extraordinário. No verão de 2000, os engenheiros da Northrop Grumman começaram a desenvolver o X-47 Pegasus. A parte mais difícil do programa Pegasus foi com certeza os controles de voo. Decorar e pousar num porta-aviões são dois dos problemas de design mais difíceis de uma aeronave e fazer isso com um veículo sem cauda como o Pegasus foi complicado. O problema foi resolvido com o uso de seis superfícies inovadoras para fazer a aeronave subir, descer e virar. Esta superfície gira e sobe. O Elevon também sobe e desce e tem outra camada interna na superfície inferior. O primeiro voo do Pegasus a demonstração foi muito, muito bem sucedida. Durou uns 12 minutos. Não havia tripulantes no loop. Mas será que o Pegasus sem auxílio humano conseguiria aterrissar num espaço minúsculo entre os cabos de um porta-aviões? Os engenheiros criaram uma maneira genial para descobrir a resposta. Nós colocamos esta pequena bola com tinta no fundo do gancho. Assim poderíamos ter uma indicação mais nítida do ponto de contato onde nós tocamos na aterrissagem. A Marinha dos Estados Unidos utilizará UAVs invisíveis para coletar informações sobre alvos para artilharia, mísseis e para os caças. A preocupação principal tem sido informação, vigilância e reconhecimento para fornecer informações sobre os alvos às forças de ataque da Marinha. Mas muitos UAVs do futuro como o bombardeiro não tripulado X-45 da empresa Boeing carregarão artilharia pesada. Embora voem em missões pré-programadas os UAVs armados ainda precisarão de autorização humana para disparar. Ele tem que saber onde estão as forças aliadas em terra, onde os civis podem estar, onde há efeitos colaterais. Atingir uma igreja ou uma mesquita seria uma tragédia. Por isso há um elemento que sempre mantemos. Uma pessoa no loop comando é importante. Você pode ter uma arma que faz sua própria vigilância e que tem habilidade própria de trabalhar o alvo. E isso dá um nível de dominação que estamos apenas começando a explorar. Num futuro não tão distante haverá sistemas bélicos aéreos e aeronaves ainda mais radicais, como armas eletromagnéticas, lasers aéreos poderosos, aeronaves hipersônicas que poderão voar para qualquer lugar do mundo em duas horas ou menos. Mas em quanto tempo esses segredos da alta tecnologia se tornarão realidade? O enigmático F-117 Nighthawk voou em segredo por dez anos antes que sua existência fosse revelada ao mundo. Alguns dos projetos militares não confidenciais dos Estados Unidos apreciados pelo Pentágono parecem mais ficção científica do que realidade. O exército dos Estados Unidos está projetando um sistema bélico cujo objetivo será neutralizar um acampamento inimigo ou uma instalação sem destruí-la e sem espalhar materiais químicos, biológicos ou nucleares. armas por pulso eletromagnético ou armas PEN detonarão uma alta concentração de campo magnético na direção do alvo sobrecarregando e destruindo todos os componentes elétricos. As armas de pulso eletromagnético pequenas têm habilidades incríveis. Você pode destruir totalmente uma infraestrutura eletrônica inimiga com muita precisão. Você pode sobrevoar uma pequena instalação com dois acres, disparar e de repente nenhum dos computadores deles vai funcionar. Nem as armas nem os componentes eletrônicos funcionarão. Os pesquisadores também estão testando um laser químico aéreo que é tão imenso que ocupa o interior de um avião Boeing 747 comercial. Toda a aeronave foi transformada numa fábrica de energia química para gerar energia laser para a dianteira onde há um sistema de coordenação que mira o laser no alvo para destruir mísseis. Os campos de batalha do futuro continuarão a ser lugares perigosos. Mas os projetistas militares acreditam que o segredo para manter a vantagem é desenvolver sistemas bélicos do futuro hoje. A geração do futuro do poder aéreo já está entre nós. E... E... Música... E... 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 Legenda Adriana Zanotto